Já está dizendo como no ar, então em breve deve aparecer no YouTube. Eu vou acompanhar aqui, depois eu fecho e fico acompanhando pelo chat. O que foi que está aí? Nada, não estou habituado a estas coisas. Estamos ao vivo, já está aparecendo lá no YouTube, está tranquilo? O pessoal está ouvindo bem? Está tranquilo? Está tudo certinho? Estamos ao vivo, já está aparecendo no YouTube, está tranquilo? O pessoal está ouvindo bem? Está tranquilo? Está tudo certinho? Seu áudio está com retorno, só precisa ou tirar o som ou pausar o vídeo. Não, já tirei o YouTube. Então está ótimo. Eu vou acompanhando aqui o chat quando tiver perguntas, etc. Gente, boa noite. Obrigado a todos que vieram aí. Temos a honra de receber o André aí, que pegou um espacinho aí na sua agenda maluca há exatos dois meses antes do THU. Eu imagino que deve estar uma loucura total. Lá em Portugal também já são meia-noite. Ele disponibilizou esse horário aí tardio para ele, para a gente trocar uma ideia. Então, muito obrigado desde já, André. Você sabe que eu vou te agradecer 20 vezes ao longo do negócio. Então, fica tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não me preocupe. No meu lado, eu deixo isso sempre às 4 da manhã, como já tinha dito. Portanto, quem me conhece sabe que eu durmo muito poucas horas por dia. Portanto, é tranquilo. Imagino. Imagino. Também, há 4 anos mudando o mundo da arte aí, fazendo esse evento gigantesco, eu imagino que deve ser uma correria mesmo. Pá, nem sei o que dizer. Imagino, imagino. Cara, mas vamos lá. Eu acho que não tem forma melhor de começar do que ouvindo um pouco aí. Eu nunca ouvi quem é você. Como é que começou essa história? De onde surgiu essa ideia louca de vou fazer um evento revolucionário? Olha, na verdade, esta história já contei umas quantas vezes online. E acaba por ser... Não tem muita ciência. Ou seja... Resumindo, montei uma escola em Portugal. Quando eu saí da escola, eu tinha um grupo, de facto, de malta talentosa. Abri uma empresa com eles e queria promover, de facto, o talento e enviei e-mails a mostrar o portfólio, o reel da empresa que tínhamos montado e ninguém, de facto, respondeu. E, na verdade, estava a tentar encontrar soluções para dar a conhecer a empresa e, devido a uma experiência que tinha tido com o Serres Birrou, onde percebi que quando eles me conheciam e vinham a Portugal, havia uma maior ligação, eu criei, no fundo, uma ação de marketing, que era um evento, que depois tornou-se... mudou a minha vida. O Trojanor se passou a ser um... deixou de ser uma ação de marketing para ser um monstro. Neste momento é um monstro. E acaba por ser assim. O THU nasceu com uma necessidade de mostrar quem eu era. após o primeiro THU, eu, basicamente, deixei de fazer produção e produção produtora e passei só a... não dei a minha vida. No fundo, acaba por ser esta história, não... Sim, sim. Nada muito interessante, acho. Ah, que isso, não. Eu acho que é legal. Eu acho que mostra também um pouco como a coisa, às vezes, acontece de uma forma orgânica, né? Sem muita expectativa. É uma coisa que você gostaria de ver e, lógico, na sua ação de marketing, você faz alguma coisa que é voltada a vir para você, que é público, né? Nós não tínhamos noção nenhuma, posso dizer. Eu estou a escrever agora um dos chapters, estou a escrever no making-of do THU. No fundo, fazem muitas perguntas. Como é que eu vejo os novos eventos e como é que as coisas estão a acontecer. E, na verdade, quando nós montámos o THU, eu montei, acabei por montar o THU por saber que não havia no mercado, na altura, nenhum evento com a lógica do THU. Tu tinhas tido no passado o Massive Black Workshop, o Behind the Iron Curtain, mas quando o THU, em 2013, foi criado, não havia nada dos novos eventos. Sim. O THU agora é o pai dos novos eventos e começa a nascer imensos eventos e tens o novo evento na Polónia, o Promise Land, tens o IFCC, tens o Industry Workshop, tens N eventos. Na lógica do THU, depois tens o Monstro, que é a FMX, que já existia, tens a CIGRAPH, que já existia, e a CTN nos Estados Unidos, que já existia. Mas o THU, quando eu criei o conceito, eu só sabia que precisava de criar um evento que pudesse ligar as pessoas. Depois, a partir daí do primeiro ano, foi tudo sorte. Na verdade, não foi nenhuma ligação de gênio, não foi mesmo sorte de equipa de speakers que veio no primeiro ano. De facto, proporcionou um evento mágico. Em todos os detalhes, desde o Scott Ross, que eu não conhecia o Scott Ross, e ele dizia que só ia lá falar uma hora e ia-se embora, e eu não sabia como é que havia que virar a vida. E, de repente, o Scott Ross dá a melhor palestra até hoje, uma das melhores palestras do THU, e aquela primeira palestra, neste momento, é a palestra que faz o THU hoje, nestes 4 anos de idade. Portanto, o próprio THU em si é uma história mirabolante, em que nasceu por um acaso, de uma necessidade, e pela necessidade, depois tive a sorte de criar uma coisa nova, que hoje em dia é, sem dúvida, uma coisa completamente diferente. Sim, com certeza. Depois de 4 anos fazendo isso, cara, o que mudou na tua cabeça com relação ao projeto como um todo, em termos do impacto que isso faz e dos passos para frente, como você vê a evolução do que é o THU para você? Você falou, começou lá atrás, sem muita pretensão, a minha posição, eu vejo que tem se tornado cada vez mais maduro, apesar dos pesares, tanto em termos do quanto que vai impactar a comunidade, e quanto quer impactar a comunidade também. Vocês estão falando de comunidade online, estão falando de outras formas de interação entre os usuários. Qual é o grande foco? É manter um evento de uma vez ao ano? É crescer uma marca? O que está na tua cabeça? Como é que isso evoluiu na tua cabeça ao longo desses anos? Olha, é complexo. Posso dizer que ainda nunca falei, não falei nisto, é engraçado estarmos a ter esta conversa. Neste momento, a minha preocupação, mesmo, principal, o meu medo, vamos dizer assim, é de criar algo igual a tudo o que já existe. O THU é um evento que faz muita confusão que o THU seja um workshop, faz muita confusão que as pessoas falam do THU como um evento. O que eu me dei na minha cabeça ao longo destes quatro anos foi, eu comecei a perceber a comunidade, comecei a perceber muito os vícios que todos falam, todos conhecem, que acabei por perceber que é transversal e foi a maior mudança que o THU fez em mim. Eu tinha muito o problema do português e a mentalidade do português e a forma como o português pensa e depois consegui perceber que não é a cultura do português a nível artístico, é toda a comunidade artística, grande parte tem uma mentalidade que é prejudicial. E basicamente o THU que tem vindo a mudar e a maturação do projeto foi tentar perceber como é que nós criamos realmente impacto e fazemos com que as pessoas abram os olhos, a comunidade abra os olhos e comece a exigir um pouco mais e a querer mais e querer ser diferente. Eu, por exemplo, uma das minhas grandes confusões, e não é confusão, mas às vezes acaba por ser um trabalho que nos custa a nós, estamos todos os dias, que é, eu acho, para o THU, por exemplo, não faz sentido trazer artistas 3D ou de concept art, de fazer as live demos ou as entrevistas, que é fácil, tu encontras na net, qualquer evento consegue levar, qualquer podcast consegue trazer o artista B, ou o artista C, desde o Glauco Lung, ou o Grassetti, ou o Fausto Di Martini, ou o James Peck, todos conseguimos trazer, mas na verdade isso é muito fácil de encontrar online e os eventos repetem as mesmas fórmulas. Eu no THU estou a tentar trazer e mostrar aos atenders do THU que o que é preciso são coisas diferentes, abordagens diferentes, desde atores, realizadores, que os faça pensar de uma forma completamente diferente, porque é isso que faz a diferença, a meu ver, e que estes eventos conseguem proporcionar, que é uma experiência. Sendo de uma forma complexa, que é, como é que nós efetivamente conseguimos criar uma comunidade real? Como é que nós conseguimos efetivamente ter impacto na vida das pessoas e conseguimos realmente fazer crescer a nível de trabalho? Porque o THU acaba por ser um evento sem fins lucrativos, vamos dizer assim. E neste momento o projeto nasce e tem várias frentes. O THU TV é uma grande frente, o THU Evento é uma grande frente, o THU Playground é algo que vai ser apresentado num furo muito próximo, e na verdade o THU vai nascer uma nova área, que é o THU Responsabilidade Social. No fundo estamos a querer dar à comunidade, em especial a Setúbal, no fundo um retorno do que achamos que neste momento estamos a receber. O THU deve ser sempre uma lógica de, isso acontece no evento, as pessoas, por isso é que temos uma tribo, nós damos e as pessoas dão-nos, ou seja, não há uma troca, não há aquela exigência, como o Leonardo Teo da ArtStation, que teve a falar a semana passada no podcast do Macias Cucciara, onde o Leonardo Teo diz uma coisa que é verdade, o artista assume que tudo tem que ser gratuito. O artista assume que tu fazes um evento, porque é que fazes um evento tão caro? Ou porque é que tens a ArtStation, porque é que eu hei de cobrar pela ArtStation? Tipo, não têm respeito minimamente para o trabalho dos outros, é um dado assumido que tem que ser tudo gratuito para eles. E nós com o THU, no fundo, acabamos por tentar criar uma relação de respeito, e eu tenho muito cuidado em dar sempre mais do que peço, para que haja sempre uma outra forma de ajudar-nos uns aos outros. E acho que, no fundo, acaba a ser a minha preocupação e a maturidade do projeto é como é que nós avançamos, tendo em conta que é muito complicado, é uma utopia, mudar mentalidades assim, e conseguimos de facto, agora vamos mudar tudo. Nós sabemos que é impossível, mas a nossa preocupação é como efetivamente vamos mudar positivamente e fazer crescer de facto uma indústria que de base está mal criada. As escolas são más, as mentalidades são... Eu não consigo ainda hoje perceber porque é que o artista se queixa que é pobre, e querem coisas gratuitas. Porque é que o artista está sempre a queixar, grande parte deles. Tipo, somos nós que decidimos estar nesta área, somos nós que temos esta ambição de fazer. Portanto, nós não temos como nos queixar, temos é que arranjar soluções. E se eu não vou... Hoje em dia tenho a política, quando me pedem alguma coisa, é... Trabalhas para mim um mês gratuito? Não. Então porquê que estás-me a pedir para eu te dar alguma coisa gratuito do meu trabalho? Acabamos por estar num processo de tentar ajudar-nos uns aos outros e que as coisas possam ser conversadas para que todos cresçamos. Acho que no fundo acaba por ser a maturidade do projeto baseia-se muito nisto, Luís. Sim, sim. Eu acordo plenamente. A minha visão até com o próprio Brushwork Atelier é um pouco isso. É trazer um pouco desse questionamento de que existe algo mais. Existe que o mundo da arte não se resume ao que eu costumo brincar, que são aqueles tutoriais de aprenda a desenhar cabelos. Aquilo é uma coisa que existe muito e é muito difundida. E parece que é só aquilo. Parece que é uma coisa simples. E é o que eu... Primeiramente, obrigado pela oportunidade lá que você teve me convidado de escrever sobre o projeto e ter vindo de você o convite foi super legal. E eu tentei ser o mais sincero possível. E é o que eu acho que é a diferença do THU. E do próprio THU TV também, que dá esse acesso para quem não pode ir a Portugal, como eu mesmo não tive a oportunidade ainda. de você ver a vida de um artista por trás da arte dele. É que ali tem um ser humano e não simplesmente um robô image maker. Não é um cara que senta ali e imprime uma imagem. Ele tem todas as suas... Toda a sua trajetória de vida igual a todo mundo. Tem as suas necessidades, etc. Financeiras, tem as suas preocupações, tem tudo junto. Mas isso acaba por ser no THU, cá está, acaba, a base foi como o teu projeto e outros projetos muito interessantes que têm nascido, acabam por desconstruir e tentar abordar as coisas de outra forma. E na verdade o THU tem muito isso, que é, nós todos sabemos, nós todos sabemos que existem pessoas com mais capacidade financeira, outras com menos capacidade financeira, nós todos percebemos que existem vários graus. Mas uma das coisas que o THU tem, e eu procuro muito, e a equipa do THU procura muito, é tentar encontrar todos os espectros das histórias daqueles que tiveram a possibilidade de facto de ter uma ajuda familiar com os professores de estudar ou viajar e a abordagem, uma abordagem um pouco diferente, e aquelas pessoas que efetivamente nunca tiveram ajuda nenhuma, mas conseguiram chegar ao sucesso. E uma das coisas que temos tentado, e este THU TV, o volume de hoje, vamos trabalhar muito isso, é que há um padrão. Há um padrão das pessoas que efetivamente têm sucesso. E o que nós queremos mostrar, aquelas pessoas que se queixam, e muitas delas têm talento, mas acabam por não ter o foco ou a capacidade de se organizarem, porque acabam por estar, eu encontro muitas pessoas que, por um lado, não têm as referências, e agora em Singapura eu dei duas palestras, e eles não têm as referências, estão a estudar concept art e tu perguntas quem é o Rob Ruppel e mesmo o Ian McKeague, e em 100 pessoas só o Mac Sabia. Portanto, tens muitas pessoas que acabam de estar a estudar concept art e os próprios professores acabam por não ensinar de todo as bases e o aluno acaba por estar focado. Mas na era de internet tu acabas por também não perceber o que é que se passa, há qualquer coisa aqui que não estava a ter certo. Mas o THU tem de alguma forma hoje em dia a explicar que é possível ter sucesso, com capacidade financeira, não ter capacidade financeira, há pessoas, há os vários níveis desses históricos, mas há um padrão consistente em todos eles. É um padrão que leva ao sucesso. E nós estamos a tentar cada vez mais incutir aquilo que no fundo as escolas não conseguem fazer hoje em dia. O THU tem muito isso de um lado pedagógico para complementar as escolas. Por outro lado, ter o lado inspiracional para dar aquilo que os artistas estão horas e horas e horas e horas à frente do computador e não têm possibilidade de falar e o THU pode lhes dar de facto acesso a histórias. O TEDx no fundo é o Burning Man Meets Ted, que o Scott na altura fez essa tirada no primeiro ano e o THU acaba a oferecer isso. Portanto, entre a loucura da experiência de quem está no evento em si, nós estamos a tentar transmitir isso para a TV. Só que, por exemplo, estavas a falar que foi bom a TV para ti, não é? Mas há muitas pessoas que não entendem a TV, porque ainda não perceberam sequer que no fundo é uma Netflix para artistas. Foi uma experiência, é verdade, no primeiro ano ninguém conhecia, mas basta ir procurar reviews, basta querer saber um pouco mais, para perceber que tens 100 horas de informação, cerca de 50 é um conteúdo exclusivo, on-demand, que nós criamos, não tem nada a ver com a palestra, mas eu posso garantir que 90% das pessoas acham que o THU TV é streaming do evento. As pessoas sequer nem procuram, não se percebem, não, nós, mesmo com muita comunicação, nós ainda não, ok, mas se não sabes quem é o Rob Ruckel, não sabes quem é o Ian McCack, como é que vai saber o que é o THU TV? Como é que nós podemos ajudar estas pessoas? Como é que nós temos que ajudar estes jovens artistas? E não é uma coisa muito fácil, posso dizer. Não, eu posso imaginar. Eu vejo pela, lógico, numa escala muito inferior o quanto que as perguntas que eu me deparo normalmente, né, que são um pouco nessa linha, esse questionamento, né, do que que é o próprio evento, ou o fazer artístico em si, né, o que que é importante, o que que leva as pessoas para frente, é isso que você falou, você tem, não importa se você tem muito acesso ou pouco acesso, você tem alguma coisa ali no meio, dos caras que deram certo, que é presente em todos, né, você vê o Maciej Kuczara, mesmo que você falou, o cara que saiu lá de um buraco, como ele mesmo diz, da Polônia, e foi construindo numa época que a Polônia era comunista, e ele não tinha nem acesso ao computador e tal, e ele começou esse universo, eu acho que tem um pouco de sorte envolvida também, hoje em dia a gente tem muito mais informação, naquela época ele não tinha, mas ele caiu no Cidium Forums, e quem estava postando no Cidium na época era o Craig Mullins e o Scott Robertson, por exemplo, então isso faz uma diferença, né, no momento do artista, mas o drive é do próprio artista. Essa é a grande diferença do THU e é aquilo que nós, eu tenho vindo e nós aqui a equipa e todos, a comunidade do THU, porque assim, eu tenho muita sorte, eu sou muito, eu sou um abençoado, o THU mudou a minha vida, a minha família basicamente ao THU, a quantidade de, os meus melhores amigos, eu conheci no THU, um deles é o Vitor Hugo, é um dos meus melhores amigos, tipo, eu sou muito abençoado e é espetacular tudo o que o THU me tem trazido nesse sentido, e tenho encontrado pessoas fabulosas que me ensinam todos os dias, e acabam por ser essas pessoas fabulosas que acabam por te motivar a tentar, ok, conseguimos este grupo, agora vamos tentar ajudar o próximo grupo, acaba por ser muito cansativo quando tu tens que lidar, e estavas a referir isso, que é, como é que as pessoas não se informam, o que é que se passa para crerem, é facilitismo, é muito fácil, é fácil queixar, é fácil nem pesquisar, é mais fácil, e nós, às vezes, eu recebo e-mails o mais estranhos possíveis e fico, mas o que é que se está aqui a passar, e eu não consigo perceber no século XXI, hoje em dia, como é que ainda acontece essa incapacidade das pessoas se informarem, como tu disseste, na altura, eu quando comecei a trabalhar com o 3ds Max, eu estava, foi em 99, já foi há muitos, muitos anos, para encontrar informação, aquilo era horrível, não era nada fácil, mas nós procurávamos, nós venhamos a fundo, mas a primeira coisa que nós queríamos saber é quem são os melhores do mercado, é a minha pergunta, quem são realmente os melhores do mercado, eu em Singapura, eu estive agora numa escola onde um dos professores dizia, esta malta só quer ver o Ross Tran, e tu ficas, e eles próprios dizem, mas porquê, porque é geração YouTube, depois também tens muito isso, mas nós é uma coisa... O Ross é uma cria praticamente do Jamie Jones, por exemplo, o Ross fez, acho que quase um ano de one-on-one mentorship com o Jamie Jones, aqueles shapes todos dele, aquela coisa toda vem de um treinamento, ali, então, eu entendo o que você está falando, o cara não vai um passo além, e aí o Jamie Jones mesmo, para quem que o Jamie Jones está olhando? Está olhando para os mestres do passado, etc., eles param ali naquele primeiro nível, que é o nível popular... Mas eles não evoluem. Aí eu posso dizer, e já falei muito sobre isto e sou criticado, especialmente aqui no meu país, as escolas são más artísticas. Eu tenho, conheço a maior parte das pessoas que acabam por dar... Grande parte dos professores nunca tiveram na indústria e não têm noção nenhuma do que é a indústria. Acabam por estar desatualizados. E os alunos... E acabam por não passar informação aos alunos. Acabam por não lhes dar... Muitos deles acabam por não abrir as portas e criar o bichinho necessário para o aluno procurar mais. Isto é um problema, obviamente, de base e nós não podemos mudar isto. Eu, em cada 30, há um que consegue dar o salto. Eu, no THU, tenho a sorte de já ter conhecido inúmeros portugueses fabulosos. Começo a haver uma geração nova de portugueses de facto espetacular. Muitos deles estão aí para fora, com muita pena. E a indústria, no caso... O Brasil é um caso muito peculiar. Já quando estive na ICS, tive a oportunidade de dizer isto. O talento que existe no Brasil é estupidamente grande. O volume... Basta olhar para... Acabei de falar dos artistas 3D. Vitor Hugo, Pedro Conti, Falso Di Martini, Glauco Lunghi, Grassetti. São monstros mundiais. Mundiais. E se formos para conceito, tens o Tiago Oysel, que é só por si a máquina. É um dos melhores do mundo. E depois tens talentos como o meu amigo Lucas e o Fernando Pequê, que são de facto também outras máquinas que começam cada vez mais a crescer, especialmente o Fernando Pequê. Em Portugal não temos tanto isso. Temos muitos portugueses lá fora também com muito sucesso, felizmente, mas aqui em Portugal é preciso uma massa crítica, então, numa indústria que eu acredito que tem muito potencial. É. Mas é muito... É menos gente também. Eu acho que isso também tem uma questão importante. Eu acho... Lógico, eu concordo com você que tem a questão da cultura um pouco, talvez, mas eu acho que dando todas as adversidades, etc., eu acho que a estatística joga um pouco a favor também do Brasil, de ter muita gente. Então, a gente vai ter nomes que vão se destacar um pouco mais, né? É uma porcentagem muito pequena de pessoas que fica ali batalhando para chegar longe, a trancos e barrancos, procurando material onde estiver e crescendo com isso. E eu acho que a gente acaba tendo mais gente também um pouco por causa disso também. Posso estar um pouco errado, mas... Bem, se olharmos para o futebol, somos poucos, mas acabamos por ter campanatos, desfigos e... Eu vejo muito que é... Eu sou muito... Eu sou muito fã do talento português, honestamente. Acho que o português em si acaba por ser... É um povo especial, a meu ver. Para o bom e para o mau. A mim custa-me a nível nacional que... Repara, eu encontrar... muito isto do género... E o Brasil também, uma das perguntas que eu vi no... Vou apanhando nas questões, é porquê que não há um THU Brasil? Porquê que não há um THU Brasil? Eu tenho a certeza, se houver um THU Brasil, as pessoas diziam que não ia ao THU, que o THU é muito caro. É tudo uma questão de facilitismo. Eu tive pessoas que diziam, eu ia ao THU, mas o THU vai sair de Portugal. Eu vou seguindo as pessoas. Quando o THU foi confirmado em Portugal, era muito caro. Mas a gente recebia o preço, percebes? Tipo... As pessoas acabam por falar sempre, mas porquê que não é aqui no meu país? Porquê que não é ali? O THU é em Portugal, por uma razão muito simples. Eu tive a oportunidade para sair, tivemos nove países. Mas o THU acaba... Eu escolhi Portugal, sendo que não foi a proposta financeiramente mais vantajosa, isto é público. Mas há uma coisa que eu continuo a dizer. O THU é uma experiência. O THU não é um workshop. E nos locais todos que eu estive a analisar, Troia acaba por ser um sítio que permite fazer a experiência e, comparativamente para o Atendia, acaba por ser um barato. Eu vou a qualquer outra cidade dos major eventos, virando a Croácia, e eu pago muito mais em alojamento e alimentação. Portanto, se eu for para o Brasil, acaba por... A nível de espaço, o lugar de espaço, a alimentação que eu conheço, acaba por não ser... Percebes? A experiência não é assim tão mais vantajosa. Eu, por acaso, nós tivemos a analisar espaços no Brasil, honestamente. Obviamente, como sabes, temos muitos amigos aí, tivemos a analisar. Sim. E não... As pessoas têm que perceber que o THU é uma experiência, que as pessoas vão direcionados para a experiência. Não interessa ao país, interessa à cultura. Se fosse no Brasil, eu, as pessoas... Muitos brasileiros, acredito, não iam. Assim como em Portugal, quase não temos portugueses no THU. É o quarto ou quinto país representado no THU. O quê? Estando lá. Estando aí, no caso. É. Mas a economia, eu, em algum caso, percebo. Mas, por exemplo, eu tenho mais estrangeiros a virem ter comigo, que não têm condições financeiras e pedem para pagarem 3, 4 ou 5 vezes, do que portugueses. Eu tenho muitos, felizmente, as pessoas perguntam sempre porquê que nós não temos descontos de estudante. E porquê que não temos... E ainda hoje tive essa discussão. Porque eu, para mim, há estudantes ricos, há estudantes pobres, assim como há desempregados que escolhem ser desempregados porque não lhes... Percebes? As condições financeiras. O que interessa é paixão. E nós temos muito... Este ano não tanto, mas o ano passado tivemos muitos atendentes que vieram ter comigo com paixão e acabaram por pedir, olha, eu quero mesmo muito ir, como é que eu posso fazer? E pagaram 4, 5, acho que o máximo foi em 10 vezes. E nós ajudamos, percebes? Mas a falta de paixão muitas vezes nas pessoas. É muito fácil... É muito fácil dizer... Arranjar as desculpas para, no fundo, acabar... Não é só este evento, olha, eu posso dizer... Eu hoje em dia digo... E FCC na Croácia. É um dos meus eventos favoritos. E acho que um jovem artista deve ir ao FCC. Qualquer jovem. Este ano encontrei 3 portugueses e eles estavam fascinados e adoraram. E mudou. E quem está na indústria, e é o maior conselho que dou hoje em dia, quem está na indústria e quer estar na indústria e quer crescer na indústria, tem que ir a eventos. Tem que conhecer pessoas, tem que saber as realidades, tem que saber o que é que se passa nos outros países, tem que perceber o nível... Tem que sair da sua caixa, tem que perceber o mundo para perceber quem está a competir com ele, ou pelo menos perceber quem é que pode puxar para cima, no fundo. E este é um investimento necessário que tu vais a um evento e isto... Atenção, não sou eu que digo, são praticamente todos os atendentes que eu vou encontrando nos eventos que vou, cada vez que acaba um evento há um boost na carreira. Gigantesco. Isto é uma coisa também cultural. As pessoas acham que o evento é um... É quase como um luxo. E o evento não tem que ser... O evento não é um luxo. Já foi, se calhar, no passado, mas hoje em dia não é. Com certeza. E eu acho que puxando um pouco essa... Isso que você falou de uns case studies, eu acho que é para a gente falar um pouco do lado positivo também. Eu imagino que você deve ter mudado a vida de muita gente nesses últimos quatro anos. Opa, sim, é espetacular. E isso é... E isso é que é uma motivação. Eu digo, eu não vejo isto como coisas negativas. Eu acho que é a forma de poder dar... Porque o objetivo é... Há soluções. Há muitas soluções neste momento. E é vantagem para todos os artistas hoje em dia. E nós, com a mudança da vida das pessoas, acaba porque temos muitas histórias. E nós próprios estamos a criar o Tegout Tales. No fundo, estamos a documentar as vidas que nós mudámos. E mudámos a vida de speakers como mudámos vidas de atendis. De várias nacionalidades. E isso é espetacular. É parte mais vantajosa do THU para mim, a nível de sentir-se bem com o que tu fizeste. É, sem dúvida alguma, saberes que aquela pessoa está melhor porque tu criaste algo para ela que possibilitou mostrar o talento. Porque muitas vezes só falta isso. Só falta uma oportunidade para tu mostrares o teu talento. Isso é a grande vantagem do THU. É, e eu acho que o retorno dos próprios speakers, né? Você vê o próprio Scott Ross, que começou com... Eu vou passar uma hora aí, está nos últimos quatro anos. O Ian McKay também, que foi o primeiro... Ano passado foi a primeira vez, e já abraçou o projeto de uma forma grande. Você falou que o Alberto Mielga foi super difícil de convencer e agora já está confirmado esse ano também. Então, dá para ver que os speakers que vão também têm uma relação diferenciada com o evento e muito provavelmente com a proposta também, né? É, e essa é a coisa mais engraçada. Tipo, ainda este ano estamos a ter muita dificuldade com os novos speakers. Aqueles que nunca vieram. Eu já sei, ainda hoje estava a falar com o Scott, que alguns dos speakers que vêm este ano para o ano já vêm e será muito mais fácil. Eu hoje, este ano, para trazer o Alberto tornou-se um grande amigo, basicamente nós não... Disse, olha, preciso que vim aqui. Eu preciso, tenho esta ideia, preciso que tu venhas. Foi assim. Já não se discutiu, mas porque eles... É vantagem, é um ambiente familiar. Como não tens o THU é baseado no espírito que não há VIPs. Todos somos iguais. Aquele espírito que eu disse no início de temos que dar uns aos outros e estamos aqui para trabalhar uns aos outros. Acabamos por todos perceber que estamos aqui no... Estamos no mesmo. E isto não o encontras em muitos sítios. Aliás, não o encontras em um lado nenhum. Acho que é a diferenciação do THU e é que nunca estar a vender brasa. Nunca estar a vender o meu próprio produto, vamos dizer, mas a grande diferenciação do THU para tudo o que acontece no mundo é o espaço onde efetivamente tu és igual a toda a gente e toda a gente fala contigo. E faz com que os speakers se sintam bem. Os próprios speakers, às vezes, o Craig Mullins é a história mais curiosa do Craig Mullins. O Craig Mullins esteve muito tempo sem ir a eventos, sem andar de seculismo. E ele só foi ao THU e só conseguimos o Craig por causa do Scott Ross. Uma história surreal. E eu lembro-me estar a conversar com o Craig Mullins logo quando ele chegou e a certa altura ele depois diz-me que não se sente confortável no que eu gostava a acontecer. Porque todos os speakers queriam cumprimentá-lo e estavam tipo como se ele fosse Deus. E ele estava a se sentir... não estava a se sentir bem com aquele processo. Quando acabou o THU ele deu as piores talks. Sempre. Este talk do Craig Mullins foi terrível. Este talk dele. Foi péssimo. Mas no final ele veio ter comigo do género obrigado. Eu percebo que tenho que voltar a ir a eventos e estes eventos acabaram por perceber que faz parte da pressão que eu tenho. Ele tem uma pressão. Ele assim tu tens noção da pressão que é as pessoas acharem que tu és Deus? Tipo ele e eu assim pois não tinha muita noção. E ele tem uma pressão enorme. Ele tem dificuldade em falar com as pessoas porque não quer de alguma forma prejudicar porque aquela pessoa o que ele disser é muito importante. ele sabe porque tem um impacto direto naquela pessoa. Então ele acabou por não saber muito bem relacionar-se com o público e com o TH ele hoje em dia vai a quase todos os eventos. O próprio Craig Mullins mudou. Continuamos a falar primal aquelas coisas todas e ele só não vem este ano porque eu achei que temos que ter que dar um ano de espera para o Craig Mullins voltar para daqui a um ano a talk dele ser mega top. Legal. Mas é legal e por outro lado apesar da talk ter tido todas as suas coisas para mim foi uma das que realmente impactou muito em termos da humildade dele e até agora você me mostrou uma imagem diferente. Eu tinha uma imagem um pouco mais que ele não sabia tão bem que todo mundo ali estava para ver ele praticamente. Ele estava mas ele faz questão de colocar isso para baixo. Sim, sim. E acaba por ser ele próprio admitiu atenção o Craig foi dos que veio ter comigo a pedir desculpas porque sabe que teve péssimo. Na última especificamente ele sabe que teve péssimo e é de uma humildade e o Craig é das pessoas mais fantásticas que eu conheci no THU e tem uma capacidade de autoanálise fantástica e é o Craig Mullins. Sim. Mas de facto ele é daquelas histórias o THU tem muitas muitas histórias curiosas e mudanças mas é um speaker que o THU mudou por exemplo e é o Craig Mullins é uma coisa que é super gira ele próprio honestamente é patrocinado pela Wacom por causa do THU é super surreal eu queria comprar uma Wacom com desconto do THU só para ver muito bom e esse ano você falou que tinha algumas coisas para conta um pouco de como que está o andamento eu vi a lista de speakers foi engraçado até uma história que vieram me perguntar nossa mas é que eu comprei aquela época que você me falou ó tá à venda eu fui lá e comprei o THU TV e aí vieram me perguntar não mas ano passado eu vi Craig Mullins e etc na lista de speakers e comprei imediatamente você acha que esse ano vai valer a pena e tal aí eu falei você já viu a lista de speakers desse ano é dá uma olhadinha só eu só falei alguns deles né Phil Ray ou o Alberto Mielgo mesmo o Rob Hoopo também é outro que eu esqueci de citar que voltou e dentre inúmeros né e aí ele falou é realmente comprei então a gente já viu que tem uma lista fabulosa esse ano e o que que mais vocês estão pensando de diferente que você falou que vai ser uma uma experiência diferente também não quero spoilers não 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 o que você você achar que cabe mais diferente do THU é tudo nós tomamos uma decisão de mudar tudo no THU todos os anos nós quando acabou quando acabou o THU tínhamos acabado o THU quando a Lenovo patrocinou nós então sentámos todos e falámos honestamente sobre estamos com três anos do THU vamos repetir o THU outra vez vem muita gente ao THU do ano passado o que é que nós o que é que está a faltar nós tivemos os outros eventos alguns eventos acabaram por quase e nós temos speakers que nos agradecem por causa do THU acabam por ir aos outros eventos mas tu tens alguns eventos que tu vais à lista de speakers é a lista de speakers do THU do ano passado então nós analisámos ok o que é que nós conseguimos fazer de diferente que possa ser uma mais-valia então nós tomámos uma decisão drástica duas que foi todos os anos o THU tem que ser diferente ao nível de atividades não tem que ter as mesmas rotinas os horários mudam e a segunda a segunda coisa mais importante penso que é a mudança mais importante do THU foi o THU passou a ser um evento para criadores pessoas que querem criar deixou de ser um para concept artist 3D artist visual effects artist o que for são para criadores é um evento criativo purido de inspiracional isto foi a grande mudança e nos speakers quando começámos a selecionar os speakers também tivemos uma abordagem que já tínhamos no passado que foi vamos procurar speakers conhecidos e speakers ninguém conhece mas que acabam por ter o mesmo perfil e que podem surpreender a fazer a seleção dos speakers é o processo mais complexo eu tive a oportunidade de já escrever como é que nós selecionamos os speakers e é muito muito complexo nós hoje ontem houve dois speakers que tiveram que cancelar e nós temos passado horas e horas e horas e horas a fazer o match dos speakers para tentar perceber porque há nomes que são muito fortes pela lógica mas depois não encaixam com outros que lá estão porque depois existem relacionamentos interpessoais e uns não gostam dos outros e então nós temos de ter muito cuidado para que o ambiente do THU seja sempre um ambiente positivo ao nível deste ano uma das coisas que nós mudámos e que eu estou com um bocadinho de medo mas nós estamos a trabalhar nesse sentido foi a galeria a gallery passa a ser uma atividade quase independente vamos ter nós matámos as art battles acabámos por matar as art battles e vamos trazer para para o mundo um ambiente de Paris anos 20 com as late night drawing sessions onde da meia-noite às três da manhã temos uma nova uma nova venue que estamos a montar da origem uma nova venue especificamente para para o THU durante os primeiros três anos tem algo novo as pessoas iam para o casino não sei se já ouvi se as no THU TV iam para o casino este ano o casino não existe no THU nós temos um novo espaço que vai ser tipo o Covil do THU e toda a gente sabe que é ali onde vão beber por exemplo nós tivemos um ano a desenvolver a nossa cerveja o THU tem uma cerveja do THU e tivemos a trabalhar com com uma adega e temos um vinho THU portanto vai haver degustações onde as pessoas estão onde os nossos atendem estão a viver mesmo toda a experiência numa venue completamente nova onde a galeria em si ganhou um grande destaque temos vários modelos são muitos artistas tradicionais nós vamos anunciar o line-up agora quem vai estar na galeria eu acho que isto é a maior experiência e a maior diferença e onde eu estou mais curioso para ver o impacto das pessoas isso vai ser isso vai estar incluso no THU TV? vai nós ainda vai estar tudo incluso no THU TV ou nós estamos a trabalhar nós estamos ainda hoje tivemos uma reunião prolongada com a produtora do THU TV Julieta e tivemos a analisar os pontos todos do que a equipa do THU TV tentado que é uma equipa fantástica tentado a trabalhar e temos estado a analisar tudo o que correu menos bem o ano passado no THU TV entre o live e o exclusivo temos estado quais foram os conteúdos a nível dos formatos que não resultaram tanto porque havia formatos que pela lógica eram muito interessantes mas depois a forma não resultou tão bem na mensagem desde o Inside the Industry ou Gig Economy ou New Kids on the Block tipo houve coisas que a base estava lá mas não resultou tão bem e nós temos estado a tentar limar e a fazer o upgrade a todo o conteúdo e ao nível do THU TV nós este ano vamos ter dois canais vamos ter um canal que vai estar tu compraste o THU TV vais ter um canal que vai estar a dar as talks live 24 horas praticamente do novo room e tens o segundo canal que está sempre a transmitir da galeria portanto tu vais estar sempre a ver os dois um monitor em cada sim tu podes estar mesmo a mudar canal 1 canal 2 canal 1 canal 2 e podes estar e a nível de conteúdo estamos a filmar as masterclasses este ano a nível da galeria como tens as masterclasses da galeria o Alberto Miel vai dar aulas de desenho este ano por exemplo o Alberto Miel nunca ensina a galeria só por si vale muito dinheiro quem for à galeria ter uma aula todos os dias com o Alberto Miel ele nunca dá aulas em lado nenhum tu vais online e não encontras o Alberto Miel a dar aulas a ninguém e tu vais ter aulas mesmo do Alberto Miel vais ter finalmente aulas do Jeremy Mann vais ter aulas do Phil Hill isto é coisa que não encontras é único não vês portanto quem for para a galeria quem for para a galeria e nós vamos ter ainda não sabemos mas à partida conseguimos ter espaço na galeria para ter um bilhete só para quem quer ir para a galeria ainda estamos a analisar esta hipótese de imagina porque o THU está escutado por causa do da sala principal tu não tens mais não tens possibilidade de colocar mais pessoas na sala principal mas como temos um novo espaço para a galeria nós conseguimos isto foi uma ideia de um português o Francisco que vai ter connosco que ele o ano passado por exemplo ele comprou o bilhete do THU e ele praticamente só foi à galeria ele não viu nenhuma talk e ele perguntou olha mas eu só quero ir ao THU para a galeria não tens um bilhete só para a galeria e eu mas como assim sim eu só quero estar na galeria porque para mim o que interessa é estar na parte da galeria as outras talks eu posso ver online e compro o THU TV e posso ver online mas o que me interessa é estar na galeria e depois estar com o pessoal à noite a jantar e a conversar eu olha não tinha pensado nisso e na galeria nós conseguimos ter pelo menos mais 50 pessoas sem prejudicar a experiência eu na boa podia vender este ano mais 200 ou 300 bilhetes para o main event mas eu ia estragar a experiência porque tu não tinhas lugar sentado na main room então nós optamos por não o fazer e o THU no fundo acaba por ser estas grandes mudanças há outras mas acaba por ser estas grandes mudanças claro eu quase abri o site de passagens aqui agora mas é todo ano todo ano acontece a mesma coisa cara eu fico lá na época eu estou assistindo online ó Deus eu sou um daqueles que você estava falando no começo lá eu sei que é complicado quando estava a dizer aquilo no começo de todo eu sei que há vidas muito complicadas e nós sabemos que não é fácil nós acabamos de alguma forma e não de uma forma negativa dizer que é possível nós pelo menos do THU temos a porta aberta para ajudar no máximo possível e pelo menos para orientar a ir a eventos que são mais acessíveis a IFCC por exemplo tem um bilhete muito mais acessível quem está na Europa e pode ir à Croácia é um evento que acaba por ser na minha opinião tu não aprendes nada a nível vá pedagógico mas tens uma coisa fantástica que é mágica que é o networking o IFCC acaba por ser tão bom ou melhor a nível de networking que o THU agora a nível de aprenderes de facto alguma coisa que seja não aprendes nada no IFCC é loucura eu falo com o ou aprendes pouco digamos eu falo com o dono e ele é um louco e ele é um gênio e ele gosta do caos mas para quem é um português que não tem muito dinheiro para o THU e quer uma experiência nova a Croácia é espetacular sim eu estou mandando aqui no chat para ver se as pessoas fazem algumas perguntas algumas que não sejam repetidas do que a gente já já conversou mas com certeza cara e eu também eu estou falando o THU TV foi uma coisa que realmente mudou tudo assim para mim foi uma foi uma me ajudou a ter esse acesso e eu acho que lógico eu não sei comparar o que é estar e não estar no evento mas eu sei que a experiência foi bem completa assim para mim mesmo por conhecer talvez pessoas que estavam no evento eu pude viver um pouco dos dois lados quem estava comentando e ao mesmo tempo tudo que estava acontecendo em termos de as palestras o contato com os speakers lógico é que nem o Mike falou ano passado falou recentemente estava conversando com ele ele estava contando a história de que o Craig Mullins falou que ia na palestra dele e aí ele falou pelo amor de Deus eu não estava nervoso até agora agora estou então é isso deve ser uma experiência bem bacana para mim foi realmente muito legal ter a transmissão fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter a transmissão e que eu ia ter acesso porque você falou as talks às vezes as pessoas assistem depois às vezes até a experiência como um todo é mais importante mas as talks são muito boas todas eu gostei muito você falou do Craig Mullins eu pessoalmente discordo eu sei que teve a sua virou um Q&A ali em um certo momento porque no começo ele perdeu um pouco mas o pessoal mais velho gostou o Rob Ruppel quando acabou a talk disse foi espetacular e por trás do Rob estava a malta mais nova a dizer assim isto foi horrível o que é que aconteceu aqui mas o mas cá está pelo menos no THU TV estou agora estamos agora estou a falar com todos os speakers do 2016 e estamos a falar das talks que eles vão dar e é comum o briefing acaba por ser igual para todos eles é que conteúdos diferentes é que tu consegues trazer para inspirar e para fazer com que eles dê o que clique para criar ter a vontade de criar ter a vontade de passar o que está na tua cabeça para o mundo real e todo o conceito acaba por ser não vais fazer uma live demo dessa forma não vais fazer uma nós estamos a falar com a malta da Blur que hoje foi anunciada que vem recrutar o THU depois de 4 anos de muita luta eu vi nós estávamos a falar com eles tipo nós não queremos saber ter uma palestra comercial tu vais a uma FMX e é um show-off comercial de como é que foi feito os efeitos especiais aquelas coisas todas nós não queremos trazer isso para o THU nós queremos trazer todas as coisas difíceis e complicadas e aquelas histórias que não que não se conta que são aquelas que vou me inspirar que são as do mundo real então por isso acabas por ter nas palestras do THU uma outra abordagem que acaba por ser uma mais-valia para toda a gente hoje em dia mas sabes que o meu medo que o THU quando eu fiz o THU TV foi eu tinha muito medo eu já contei histórias de vezes eu nunca vi eu nunca vi muito valor do streaming acho que o streaming não é uma coisa que se valoriza não tem valor tipo não ganhas nada com o streaming eu durante 2 anos andei a tentar perceber como é que eu conseguia fazer o online porque aquilo que estava ali a acontecer no THU era de facto interessante e eu tenho muita pena de não termos filmado o Scott Ross por exemplo e nós temos a palestra do Sid Mead do segundo ano mas faltam 6 minutos de som então nós acabamos ainda por não lançar mas a palestra do Sid Mead foi de ovação durante 5, 6 minutos com o pessoal em pé porque foi fabuloso mas eu tive 2 anos a tentar perceber o THU TV como é que eu fazia para ser diferente como é que eu porque é muito loroso eu não queria que as pessoas estivessem em casa a ficarem com mais zangadas não estarem no evento porque acaba por ser um certo nosoquismo eu estou a comprar e estou ali a ver mas eu não estou a ter experiência nenhuma tipo então eu estive a tentar montar um conceito que efetivamente se tornasse uma mais-valia pedagógica inspiracional e que não fosse verdadeiramente o streaming do evento e só os talks do evento e as próprias talks não fossem aquela coisa mais chata que tu vês em muitos eventos infelizmente às vezes em muitos eventos a minha visão pessoal assim foi que dá um senso de participação também eu acordei sei lá seis horas da manhã não lembro que horas era eu lembro que era super cedo porque eu queria estar no momento que o Craig Mullins estava online lá entendeu porque me deu aquele senso de participar do evento também e este ano pela primeira vez estamos a trabalhar para que quem está em casa possa falar com os speakers à partida vamos conseguir quem está em casa possa fazer perguntas possa questionar possa possa conversar com a audiência do evento lá pode estrangular quem fizer pergunta ruim também é um problema mas sabes que é um problema em todos os eventos claro claro nós neste momento até te posso dizer que nós temos eu tenho perguntas que eu sei que quero fazer a todos os speakers e nós estamos a trabalhar para ter essas perguntas na audiência porque são porque é importante nós perguntarmos porque as pessoas têm a vergonha de fazer perguntas na audiência é algo que nós temos vindo a aprender os atendentes têm perguntas eu felizmente o THU teve o ano passado uma atendente que era Ana Fair que ela foi a desbloqueadora de todas as palestras onde ela estava e ela foi espetacular porque ela desbloqueia ela começa a fazer perguntas ela não tem medo de fazer perguntas então a certa altura toda a gente está a fazer perguntas se a Ana Fair estiver na sala nós já sabemos que corre bem se a Ana Fair não estiver na sala já sabemos como nos passar um mau pecado porque para um speaker é muito complicado tu estás a falar e ninguém quer te fazer perguntas imagino fizeram uma pergunta que é interessante eu não sei se você já falou disso eu acho que sim mas eu não lembro e talvez em português não de onde veio o nome Trojan Horse não tem muito que saber sendo mesmo muito honesto basicamente eu precisava de um nome muito estúpido o briefing que eu eu sabia queria criar um evento e a última coisa que eu queria ter era um evento corporativo um evento sério um evento com o nome vá um evento corporativo então basicamente eu falei com uma criativa aqui portuguesa a Cláudia Ribeiro e o briefing foi eu preciso de um nome muito estúpido daqueles que não tem nada a ver com nada para fazer um evento 300x e a certa altura eu estava no terceiro round ou quarto round estávamos com mais de 600 nomes e de repente apareceu num e-mail 10 nomes e havia um que era Trojan Horse Oza Unicorn eu passado dois minutos estava a registrar o domínio e estava a anunciar ao pessoal que estava no fundo a fundar comigo o evento olha é isto o nome do evento e ninguém tipo mas o que? isso é horrível ninguém vai perceber o nome e acabou por ficar no fundo é que eu vou perceber isso foi não foi por causa de serem Troia não as pessoas pensavam mas foi por causa de serem Troia não foi uma coincidência brutal interessante eu pensava um pouco isso também mas foi mesmo a razão foi precisava de um nome estúpido é teve uma outra pergunta aqui se o Norman Seif vai estar de novo esse ano e ele falou que ano passado queria criar um workshop uma coisa do gênero eu sei que não tem nada divulgado então se quiser pular pulamos não o Norman Seif não vai estar este ano nós temos que fazer sempre uma uma difícil decisão quem são os speakers que voltam dos anos passados e dentro da nossa análise que havia o Norman acabava por chocar com outros speakers que nós queríamos trazer e acabamos para a experiência global acabamos de ter que sacrificar alguns speakers para a experiência global e o Norman acaba por não vir para que de facto a experiência global dos speakers e dos attendees seja a 100% e não 90% entendi é um processo complicado a escolha dos speakers não é nada fácil teve uma outra que eu acho que a gente já comentou um pouco mas eu queria aprofundar um pouquinho que é basicamente quais as mudanças que você vê acontecendo no mercado e nos artistas eu acho que a gente comentou de leve mas o quanto que você vê isso impactando em termos de retorno do THU e as pessoas que entram em contato com você e entram em contato com a sua equipe e com o material você está vendo uma tendência de melhora pelo menos nesse universo que gira em torno do THU e sim isso estou o que eu vejo é há muito mais emprego mas também há muito mais pessoas à procura de emprego há muito mais oportunidades de trabalho mas há muito mas muito mais pessoas é uma área que está a crescer todos os dias crescem novas pessoas no mercado surgem novas pessoas no mercado novos nomes que nunca ouviste falar e começa a haver muito emprego mas muito mais pessoas e é preciso tudo saber distinguir o THU que mudou foi isso é uma coisa muito muito positiva o primeiro ano ainda é mais positivo isto que eu vou dizer o primeiro ano o talento não foi eram tudo jovens praticamente mas esses jovens curiosamente estão quase todos grande parte estão empregados e de grande parte cresceu os Pioneers todos eles têm histórias de todos eles em que eles cresceram e de facto o Lívio por exemplo um croata que no primeiro ano não tinha um nível eu acabei por lhe dar um bilhete pela tentativa de ele ir ao THU e este ano e hoje em dia é um artista 3D fabuloso cresceu e começamos a perceber que dentro do universo do THU o universo de tribo acaba por estar a começar a crescer todo em valor porque eles ajudam-se uns aos outros há um certo núcleo e isso eu noto e depois a nível de empresas como existe isto é uma coisa que as pessoas têm que perceber que a grande parte dos empregos acaba por uma questão de confiança não é? dos trabalhos e como as pessoas começam-se a conhecer umas às outras é fácil tu conseguires emprego com mais facilidade a maior parte da malta do THU tem emprego ou pelo menos tem as portas abertas e mais importante tem um foco onde é que quer ir que era algo que as pessoas andavam perdidas o que é que eu quero fazer quem vai ao THU em especial no segundo ano quando vai à segunda edição tu já tens um foco muito grande e acabas por estar tens um plano de ação o THU permite tu criares um plano de ação e isso eu vejo nos últimos quatro anos ser uma mudança drástica da mentalidade de quem vai ao THU de facto ter um plano de ação as conversas não as conversas que têm comigo hoje em dia não são como é que eu posso arranjar trabalho eles conseguem já e o THU TV também ajudou muito eles conseguem pela própria informação que gera à volta eles sabem o que é que têm para fazer o que é bastante o que é bastante curioso e agora estamos a ter esta conversa que nos dá a perceber foi uma mudança de facto muito interessante no THU legal e estendendo para vocês a mesma questão você falou a pessoa que vem no segundo ano já tem uma visão meio direcionada já sabe mais ou menos o que vai fazer nos próximos passos e vocês depois de quatro anos de THU vocês já tem uma janela para frente foi até que eu brinquei com você vocês não vão vir de novo no final desse ano e falar que vai acabar de novo para deixar todo mundo triste este é o primeiro ano que estamos é o primeiro ano eu já estou a trabalhar de 2017 nós já temos cerca de 10 speakers confirmados para 2017 nós sabemos como fazer 2017 honestamente não sabemos se vamos fazer mais depois de 2017 o THU neste momento está a direcionar-se achamos que os eventos começam a haver muitos eventos e a nossa mais-valia temos a experiência do THU mas nós não queremos andar a competir nem queremos estar não queremos estar a sofrer não achamos que é por ali a nossa mais-valia se estão muitos eventos e há eventos que começam a ser de facto bons não vale a pena estarmos nós pelo menos é a mensagem atual mas depois existem duas áreas três áreas onde nós sabemos que estamos a sermos uma diferença o THU TV a plataforma THU TV acreditamos que temos uma estamos-nos a divertir bastante acima de tudo também é isso quando tu estás a abordar os programas e o conteúdo e de facto consegues perceber que estás a inovar é espetacular a sensação que tu tens e nós no THU TV temos um plano para dois anos e Deus que era se eu conseguir implementar 10% daquele plano nós pelo menos vamos nos divertir e vamos criar algo novo e depois temos o playground que vai ser anunciado se tudo correr bem no final do THU que é outro dos nossos grandes projetos e que nós vamos trabalhar que no fundo é não dando muitos pormenores mas é criar uma incubadora do talento do THU é mudarmos as condições ao talento para criar emprego nós sempre tivemos a política de temos que criar o ciclo onde o ciclo acaba criando um projeto e nós temos que dar as condições ao projeto em vez de dar para os outros fazerem as receitas do THU vão acabar por reverter para tu poderes desenvolver projetos e envolvendo todas as pessoas aqui à volta é importante dizer que isto também só é possível porque tens marcas hoje em dia como é o novo isto é uma coisa impensável que acredita no talento eu nunca vi uma marca dizer o que é que vocês querem fazer como é que querem ajudar o que é que nós podemos ajudar e querem mesmo apoiar os artistas e querem mesmo fazer com que as coisas aconteçam em prol de uma comunidade e neste momento o Playground e a TV começam a surgir pós-2017 2017 é o nós vamos fazer 5 anos fazemos 5 anos já sabemos o nome já sabemos quem vai fazer o póster de 2017 ah legal mas e achamos que se finalizarmos agora em 2017 não será com o sofrimento de 2015 nós íamos acabar 2015 porque não tínhamos condições financeiras para avançar nós isto é público o THU em si estava falido tinha dívidas tinha mais de 300 mil euros por isso é que eu não consigo perceber quando querem fazer um evento será que estão querem mesmo fazer um evento em 2017 se nós terminarmos terminamos porque acreditamos que terminamos um ciclo e que existem outras pessoas que podem continuar o nosso trabalho e nós podemos nos focar em outras coisas e ser uma mais-valia em outras áreas não sei se respondi à pergunta se é isto com certeza com certeza é eu estou a falar mais do que era suposto ah sim imagino se quiser depois alguma coisa a gente corta sem problema é uma mensagem legal aqui é Karina Cunha ah eu acho que é a esposa do Pedro Conte é provavelmente é Karina é é eu acho que é ela falou aqui o o THU é um evento inspirador embora não seja artista sou a esposa estive lá por três anos e foi sensacional e aí ela perguntou de onde veio a tanta motivação para dar vida e continuar tocando o THU olha não sei opa eu acho que mesmo com todas as coisas negativas que às vezes eu posso transparecer a verdade eu o impacto que nós queremos e às vezes as cenas negativas é mais a frustração de poxa nós temos numa área espetacular nós estamos numa área que está de facto pode dar emprego pode dar bons salários podemos nos divertir para cada uma é uma área que hoje em dia tu não importa se estás em Portugal ou no Brasil tu consegues criar produto e consegues ter indústria e nós aqui a nossa frustração é conseguir às vezes frustramos não conseguir mudar as pessoas e não crescer mais pela questão da mentalidade e a parte negativa vem por nós queremos mesmo ajudar a mudar as coisas porque acreditamos verdadeiramente no que estamos a fazer o THU acaba por ser nós ajudamos tanta gente às vezes as pessoas eu tenho uma sorte que graças a Deus eu tenho os atendidos do THU partilham de facto as mais valias deles não ficam calados e muitas vezes tu tens o impacto numa pessoa e só passado anos é que tu consegues perceber que aquilo aconteceu e não sei se já te aconteceu passado 10, 15 anos é que alguém diz é lembra se ajudaste naquela altura e o THU tu tens diariamente histórias e pessoas que vêm ter contigo e acabamos por estar nos ajudando nos ajudamos aos outros e quando isso acontece e como a Karina acabou de dizer e a Karina é uma amiga é parte da família do THU e acabamos por ganhar motivação porque sabemos que estamos a fazer algo mas digo-te que e a malta mais próxima sabe disto grande parte dos dias nós passamos eu passo pessoalmente frustrado eu passo eu não a motivação muitas vezes não é muita tu fazes o que tens que fazer mas todas as coisas que te acontecem diariamente para levar um projeto como o THU para a frente é dramático é mesmo complicado mas depois tens estas coisas tão boas que fazem com que tu consigas de facto ganhar aquele boost de energia e bola para a frente e o que interessa é continuar o trabalho porque estás a fazer alguma coisa boa e acaba por ser isso Qual que é o tamanho da equipe de vocês? foi uma das perguntas que fizeram Atualmente atualmente este mês cresceu foi o primeiro mês que cresceu nós temos quatro pessoas a tempo inteiro no THU tenho você já prova o quanto de trabalho que dá para vocês para um evento desse porte é isso que eu quero dizer Sim nós não somos uma mega mega estrutura muitos pensam que nós estamos super ricos e é uma mega estrutura que está por trás disto corporativa nós efetivamente temos uma produtora que é na terça que é a produtora do evento e que também faz os gatherings portanto não é só o evento e acumula também o cargo da loja portanto acaba por ter vários cargos agora no último mês que contratámos pedimos ajuda a uma colega nossa que ficou co-produtora do evento depois temos a produtora da TV que a TV cresceu muito e uma responsabilidade muito grande com a TV tivemos mesmo a produtora a tempo inteiro que é a Julieta e este mês tem uma co-produtora porque de facto o volume de trabalho é brutal nós nesta vez estamos a preparar todas as entrevistas estamos a fazer um research antes de tudo inclusive os atendentes que vamos convidar muitos atendentes para programas então estamos a trabalhar mesmo que as perguntas que vamos fazer nos programas sejam todas direcionadas e que de facto o sumo que saia dali seja o melhor possível e depois tenho eu que não trabalho a tempo inteiro no THU e quem trabalha diariamente comigo ou falamos todos os dias é o Scott e depois é o Advisory Board que o Marco Simonetti e os Elves da Silva ajudam bastante o Afonso Salcedo também ajuda bastante a Carlo Ortiz quando há assim coisas muito específicas ela tipo desbloqueia também situações mas acaba por ser uma equipa muito muito pequena legal mas sei que as pessoas pensam que somos 30 sim sim é pelo tamanho pela qualidade eu acho que isso eu tenho bons parceiros na área do vídeo eu tenho dois bons parceiros que é Other Features e You Are Alive que foram encontrei o ano passado que é do Nuno Neves e do Xavier e eles não podem não ser oficiais parte da equipa eles são parte da equipa mas as empresas deles são nossas parceiras e o THU TV e os Recaps acabam por acontecer porque eles são de fato fabulosos senão também era impossível Entendi tem uma curiosidade aqui que é aquela questão daquela foto da floresta que você postou a pessoa aqui está falando ouvir rumores de um Hunger Games o Art Battles vai virar Hunger Games THU né nós este ano temos uma atividade num parque mas não é um Hunger Games aquela floresta basicamente este ano estamos a fazer um vídeo tributo à tribo e decidimos fazer em live action misturar live action com com CG com computer graphics e no fundo fizemos as filmagens numa floresta na Polónia e aquilo no fundo era as filmagens do filme que nós estamos a fazer este ano muito legal não há New Hunger Games mas vamos ter uma atividade do jardim André estamos batendo uma hora e 15 mais ou menos você quer abrir para mais algumas perguntas eu sei que você aí já são 1h15 da manhã você quer para mim é tranquilo não tenho se houver perguntas eu estou sem problemas aqui a responder as perguntas o PQ está aqui está perguntando quantos dias de evento no total porque sempre tem o dia 0 o dia menos 1 como é que vai ser isso tudo as atividades oficiais começam no dia 18 aliás atividades não oficiais começam no dia 18 depois o dia 19 já é bastante preenchido o dia 19 este ano temos uma atividade surpresa à meia-noite da meia-noite à uma e meia temos uma atividade surpresa para todos os atendentes que lá tiveram e depois no dia 20 é que começa o recrutamento e outras atividades de team building da tribo e a abertura do evento acaba por ser dia 20 à noite mas dia 18 já temos coisas dia 19 o dia é bastante preenchido e depois o dia 20 já é o sofrimento já continua e já vai ser duro aguentar o dia 20 ainda mais com a atividade agora até 3 da manhã imagino que horas que o povo vai dormir no evento nós cortamos o álcool na verdade o nosso objetivo Luiz era este ano quando começámos o TGO este ano foi todos vão para a cama à meia-noite as atividades acabam à meia-noite nós acabamos por matar as art battles porque não queríamos que as atividades continuassem tão tarde mas quando começámos a fazer o TGO 2016 houve muita coisa que a nossa ideia principal no TGO morreu há dois meses que vai ser só lançado em 2017 mas uma grande mudança do TGO e que era de facto a mudança drástica do TGO acabou por morrer em há dois meses porque não tínhamos condições para construir a horas aquilo que nós íamos construir então começámos a tentar perceber o que é que ia ser a seguir e voltámos ok, não há hipótese tem que ser até às três da manhã ainda mais porque queremos ter o ambiente muito boémio de Paris anos 20 com uma iluminação com todo o set de conforto que inspiracional porque a galeria era muito cooperativo tu vias no THU TV a galeria passava-se numa das salas grandes do centro de congressos e tu não tinha não quis ter música aquilo era uma luz branca acaba por ser muito cooperativo desta vez a galeria está personalizada por cada artista tens música o sistema de iluminação é completamente personalizado e acabas por ter os sets completamente como nós queremos e é mais inspirador e aí sim está aí a malta tem condições para estar a conversar tem condições para estar a desenhar tem condições para estar a ver portfólios tem condições para estar a conviver vamos abrir até às três da manhã não há obrigatoriedade do casimo portanto podemos estar à nossa vontade e então acabamos por abrir até às três da manhã até porque já sabemos que ia acontecer pelo menos criamos uma experiência diferente e as atividades da manhã começam aqui às nove da manhã nove às cinco horas de sono está bom isso foi outra das coisas que nós fizemos foi nós temos que criar níveis de adrenalina para todos de forma que tu acordes de manhã então de manhã tu vais ter masterclasses com mega tops com aqueles que nunca encontras na internet ou quase não encontras portanto e tu sabes que não podes perder porque eu não sei honestamente eu não sei se vou depois disponibilizar as masterclasses online ou não portanto se tu queres realmente ter acesso àquele conteúdo ou tu acordas e estás mesmo acordado e tens adrenalina para acordar e tendo em conta a experiência de ter uma masterclass com o Angie ou uma experiência de ter uma masterclass com o Ryan Woodward ou tu acabas por querer estar acordado depois à tarde tens as talks principais que vão acontecer como o ano passado sendo que alterámos os horários e não há no meio uma paragem de happy hour acabas por ter o jantar e depois tens no final este ano alterámos a Inspiration Talk a última talk é uma Inspiration Talk deve dar-te um boost de energia para continuares a seguir onde a seguir vêm as mentorias e das mentorias tem as late night drawing sessions que à la long num espaço que é controlado por nós e não temos qualquer dependência de de obrigatoriedade de espaço fechar o espaço o casino acabava por fechar a questão do barulho este ano estamos num espaço nos permitir estar à vontade muito bom tanto o PQ pode estar à vontade até e depois do evento vai ter pós-evento em Lisboa a Loyal falou aqui que ano passado ela ficou triste de ter ido embora mais cedo e isso nunca é importante dizer que isso não é oficial não é oficial começa a ser uma tradição mas o ano passado foi um bocadinho horrível arranjar mesa para tanta gente não é oficial eu sei que muita gente vai ficar em Lisboa eu sei que muita gente chega dia 15 nós estamos à espera no dia 18 já ter 300 atendis em Troia que é de facto uma loucura e sabemos que muita gente vai ficar mais dois ou três dias em Lisboa agora como a malta se vai organizar eu ainda não sei vão alguns speakers ficar em Lisboa portanto vai haver jantares de speakers agora não sei bem como é que vai acontecer portanto a malta que se organiza que confraternize o evento acaba por ser uma loucura o evento tens de dia 15 a dia 27 28 começa a ser um evento 12, 13, 14 dias é mega caos aliás o ano passado nós não estávamos à espera quando andamos por nós estavam 200 pessoas em Troia e nós não tínhamos não tínhamos autorização para personalizar fazer o branding do espaço então era esquisito tinhas lá 200 atendas do THU mas não tinhas bandeiras não tinhas as lonas não tinhas nada e era mesmo sim tem mais uma pergunta aqui de como vai ser essa interação de quem comprar o THU TV com o evento esse ano você tinha falado um pouco que a gente vai poder interagir com as talks tem alguma coisa de interação nós não temos ainda a certeza no modelo estamos à espera de confirmação mas a nossa ideia é que seja possível quem está em casa fazer perguntas aos speakers e ter live uma interação de tu fazes uma pergunta e nós estamos a ler para o speaker e e haver de facto uma interação com quem está em casa com o evento o ano passado não havia não havia hipótese e isto é pelo menos a base será esta estamos a tentar fazer outras coisas mas não sabemos ainda se tecnicamente em 2016 será possível Ok eu estou vendo se tem mais alguma outra pergunta aqui eu acho que a gente está está diminuindo as perguntas está chegando no momento de deixar você dormir não sei se ajudei eu queria te agradecer por teres-me convidado na verdade sabes que até sabe bem falar em português e com uma descontração sobre o que é o evento sem sem medo para mim é de facto interessante e pelo menos desabordar aquilo que é complicado que é aquilo que estamos a aprender com o evento e que acaba por ser as nossas frustrações e aquilo que nós queremos que mais pessoas percebam que estamos a fazer e que nos ajudem um amigo ajuda um amigo ajuda um amigo para que de facto consiga-se criar uma outra cultura de sucesso e não uma cultura de um sucesso e acaba por ser bom ter estas conversas para que nós possamos falar abertamente e não ser só a parte toda política ainda mais porque não é fácil dizer a alguém olha o problema é teu tu tens a culpa é de uma comunidade que não existe não existe comunidade então aqui nestas conversas acaba por ser super agradável espero não ter incomodado ninguém com nada do que disse e uma vez mais obrigado cara eu que tenho que agradecer eu acho que esse tipo de contato primeiro tem sido uma honra receber você todos os grandes nomes que tem aberto um espaço na agenda o John Park que eu recebi recentemente o João Silva e toda aquela todos os Pedro Conte Glock Long se eu for falar todos os nomes a gente vai ficar falando disso mas tem sido fantástico eu acho que para a comunidade brasileira é legal a gente ter essa conversa ter essa conversa aberta ter essa transparência de poder falar cara é isso muitas vezes é o próprio público que não corre atrás e que não busca as coisas e isso eu acho que tem que ser ouvido mesmo para quebrar alguns paradigmas de que a coisa é fácil que a coisa cai no colo a gente vê que todos os caras que chegaram lá chegaram lá por um motivo de correr atrás mesmo eu acho que essa transparência é muito legal também mostrar que é um evento complexo é um evento gigante mas ao mesmo tempo também é um evento completamente diferente então complexo no sentido de equacionar como que ele vai ser diferente eu acho que o evento só tem 600 pessoas a FMX tem 4.500 uma SIGRAV tem mais de 20.000 o TH1 é um evento muito pequeno é complexo mas é muito muito pequeno são 600 pessoas só mas sim é aquilo que estás a dizer faz é espetacular ter esta oportunidade e pelo menos o Brasil em si com o que tens estado a fazer com o teu projeto e não é fácil ter um projeto hoje em dia na área de entretenimento digital quem quer que seja quer abrir a sua empresa do zero ou criar projetos educacionais não é nada 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 fácil e ainda mais se tens uma abordagem um bocadinho diferente que por isso é que eu acabo a experto todas estas pessoas que não se importam não é uma questão de ter um espaço na agenda quando existe de facto bons projetos acaba por ser fácil nós nos ajudarmos uns aos outros porque percebemos o valor das coisas e tu acabas por ser um exemplo que é muito interessante para quem no Brasil em Portugal e noutros países que é não basta querer fazer é preciso fazer bem e tu fazes bem tu tens uma análise consegue ser uma análise interessante bater os pontos eu já dei entrevistas onde foi que a entrevista dizia pouco ou nada do que eu disse e acaba por não ter suma acaba por não ter opinião pessoal acaba por não ter nada e tu tens uma abordagem muito pessoal das coisas e uma visão que permite a quem está em casa ligar-se e foi isso no fundo acabou por cativar o THU e pelo menos a mim que foi eu leio as tuas coisas e vejo que é uma voz e é uma pessoa e não é alguém que está ali a tentar criar um conteúdo editorial igual aos outros todos e isso agradeço-te imenso que acaba por ser fantástico Obrigado, cara um tipo de eu já falei antes o feedback que vem do seu é sempre muito legal eu sou igual aos outros todos eu acho que acho que o melhor o melhor jogo que tens é quando tens Pedro Conti Vitor Hugo John Park dizer eles sim que são artistas fabulosos e que tem nome na praça eu agradeço todos eles igual da mesma forma com a mesma com a mesma humildade e e e admiração então é bem legal ó, está todo mundo agradecendo aqui cara mais uma vez obrigado obrigado a todo mundo que que ficou com a gente tinha umas 80 pessoas mais ou menos assistindo durante toda a transmissão agora algumas pessoas já foram foram dormir depois dos tchau mas é isso obrigado mais uma vez eu vou encerrar aqui a a transmissão e a gente dá um tchau offline falou pessoal boa noite eu vou encerrar eu vou encerrar